Dei com a ideia de que não fosse algo que está sobre ele, que queria que a mensagem maior fosse sobre a música, sobre a sua composição dele. Então, já pensei em chamar uma instituição para a gente arrecadar elementos e fazer uma doação em prol desse projeto também, para a gente conseguir ajudar outras pessoas e o projeto realmente se tornar sobre todas as pessoas, e não só sobre a música, sobre o mic. E eu já pensei na BCN, porque a gente já tem esse contato com eles desde bem pequenos, então acho que faria muito sentido, ficaria algo bem significativo para a gente. Então, a gente entra em contato com eles, é uma instituição que apoia crianças com câncer, e acho que isso torna tudo um caso bonito, o projeto tem um significado muito maior. Porque nada vai transmitir tanto amor quanto ajudar as pessoas, então acho que o projeto tem esse maior significado, que é elevar a música do Nico em forma de amor. Primeira visita técnica da equipe Martins. Alana, Alana. Iniciou um sonho. No início, a gente estava muito animado, muito empolgado, passou a ideia para a gente, e era um sonho mesmo de todo mundo se tornando realidade, a gente estava muito empolgada, a gente fez a visita no teatro, e cada dia aquela situação ia aumentando, até que veio o balde de agrofria, que o teatro cancelou com a gente, depois que a gente já estava tudo certo, tudo planejado, contato e tudo, então foi muito aquilo, no início do sonho, tudo errado. Não está de desistir. Foi muito triste, eu posso dizer, foi um dia bem triste, porque eu não sabia para onde ia.